Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha aqui no nosso plantão glorioso, segunda edição, e a gente vai falar de dinheiro, vamos falar de orçamento do Botafogo para 2022, quanto é que o clube pretende faturar, onde está o faturamento, quais serão as despesas, receita, tudo isso que será votado na próxima terça-feira pelo Conselho Deliberativo do Botafogo, agora dia 14, tá certo, gente? Então vamos falar muito sobre isso e falar também de barca, tem jogador deixando o Botafogo para jogar em clube rival na Série B, mas só depois da vinheta. Estamos chegando aí aos 39 mil inscritos, então já sabe, está assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso, dê um like aí no nosso vídeo, me siga lá no Twitter, siga o Michael Martins também e nos siga no nosso Instagram. Bom, meus amigos, vamos falar da barca primeiro, para depois a gente entrar num assunto específico acerca das finanças do Botafogo para o próximo ano. Barca do Botafogo é mais um integrante, uma barca que já contava com o Marco Antônio, com o Cezinha, com o Matheus Frizo, com o Ricardinho, e muita gente fala, o Douglas Borges vai renovar, pode renovar, não está certo não. O Douglas Borges também está com o pé na barca e o outro pé no Botafogo, certo? Não acertou a renovação ainda não. E agora o Pedro Castro, esse mal entrou na barca, já entrou num outro barco. Pedro Castro, anunciado pelo Cruzeiro, deixa o Botafogo, a gente agradece os serviços do Pedro Castro, foi um jogador importante para a Série B e o Cruzeiro acertou. Acho que para a Série B o Pedro Castro pode ser um jogador muito importante, da mesma forma o Edu, para a Série B, pode ser um jogador muito importante. Acho que o Cruzeiro está acertando na montagem desse elenco, um elenco bem mais barato e com os jogadores, um destaque na Série B. Então o Pedro Castro tem a sorte aí no Cruzeiro, mas agora a gente vai falar de Botafogo. Quando a gente fala de Botafogo, a gente pensa sempre nas receitas, despesas, orçamento. Bom, Tiago Veras trouxe aí no seu Twitter, em primeira mão, alguns detalhes importantíssimos desse balanço do orçamento que será votado na terça-feira. Dentro da transparência que essa gestão vem adotando, eu estou aqui com alguns dados para a gente conversar, para a gente discutir. Basicamente, com a forma geral, as receitas previstas para o ano de 2022 giram em torno de 192,9 milhões. E as despesas, Guilherme? Bom, as despesas em torno de 191,4 milhões. Você pode estar pensando, não, mas peraí, o superávit é só de 1,5 milhão, é isso mesmo? Então, meus amigos, superávit é uma palavra que o dicionário do Botafogo não conhece há algum tempo, há algum tempo. Então, só o fato de haver um superávit... Claro que isso é uma previsão, gente, mas tudo foi detalhado aqui nesse orçamento. O superávit pode ser maior, como pode ser menor também. Pode haver déficit? Pode haver déficit, claro que pode. Mas essas previsões que foram feitas pelo Jorge Braga, pela diretoria, elas são calcadas nas previsões que foram feitas em 2021. E o Botafogo fez uma previsão para 2021 e conseguiu ir muito além, tanto dentro do orçamento financeiro, quanto dentro da questão esportiva. Vocês se lembram muito bem qual era o planejamento do Botafogo esportivamente. É claro, a Copa do Brasil ficou faltando, o planejamento era mais lá na frente, mas em termos de previsão esportiva, o quarto lugar transformou-se em primeiro. Financeiramente? Financeiramente, o quarto lugar e o primeiro é a mesma coisa. Não tem uma diferença de premiação. Mas houve o patrocínio. O Botafogo não sei se contava com o patrocínio master. Houve verba de patrocínio. Houve verba de aumento de engajamento digital. Então, não sei se contavam com isso. O Botafogo ficou entre os sete maiores da América em TikTok, seis maiores da América em todas as plataformas digitais. E para 2022, a ideia é o superávit de 1,5 milhão. Portanto, as receitas giram em torno de 192,9 milhões, com despesas de 191,4 milhões. Essas receitas vêm de onde? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. A partir de maio, isso a gente vem falando, o Botafogo pretende aumentar em três vezes mais a sua receita com cotas de TV. Por que maio? Porque maio começa o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca não gera mais uma grande receita de TV porque a Globo não é mais responsável pela transmissão do Campeonato Carioca. Está certo? Até dezembro de 2022, o Botafogo tem um planejamento muito interessante aqui acerca das suas sedes. Porque a maioria das sedes do Botafogo, antes da chegada do Jorge Braga, todas elas só davam despesa. O Newton Santos descobriu-se que pode ser rentável. É uma descoberta incrível. Que pode dar lucro. Dependendo do público, pode passar de um milhão. É claro que você tem as despesas e tal, mas no último jogo o Botafogo teve quase meio milhão. Mais de meio milhão líquido na mão. Fora as despesas. Então, o Newton Santos pode sim ser rentável. Há uma parceria engajada aí com a WTor, ainda não foi confirmada, mas está engatilhada, para que faça a gestão do estádio, fazendo o estádio não só ser autossustentável, como também render para o Botafogo. Sede do Morisco, outras sedes do Botafogo, pelo menos 50% delas até dezembro do ano que vem. A ideia é que elas se sustentem, não gerem despesa para os cofres do Botafogo. Há uma previsão de revisão de todos os contratos, mais uma vez, porque tem contratos que vêm esse ano que vem, por exemplo. Mesmo assim, mesmo os contratos que não são vincendos, essa gestão fez a revisão dos contratos. A gente viu a questão do shopping, Casa Gourmet, a revisão daquele contrato ridículo que foi feito. Em primeira instância, numa primeira audiência, numa primeira análise, aliás, não houve audiência, numa primeira análise, não houve a revisão do valor. Claro que o Botafogo vai seguir com o processo, mas numa primeira análise, numa primeira decisão, a juíza não deferiu o valor que o Botafogo queria, próximo ali a R$ 700 mil, em vez de R$ 25 mil. Sobre futebol. Sobre futebol, o Botafogo pretende trabalhar com o máximo de 30 atletas no elenco. Para disputar as três competições em que o Botafogo está envolvido, é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. E dentre os 30 atletas do elenco, 30% da base. Certo? 30% da base. Então, contém por volta de 10 jogadores da base, nove jogadores da base, exatamente, fazendo parte do elenco que vai disputar essas três competições. Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em 2022. E isso já vai começando o Campeonato Carioca. O Botafogo já está integrando o Juninho, o Matheus Nascimento já está integrado, o senhor Rafael Navarro renovar já conta como atleta da base, o Hugo já conta como atleta da base, está certo? 60 milhões em vendas de direitos econômicos de jogadores de base. O Botafogo pretende essa quantia. Metas esportivas. Com a base também, gente, é importante a gente falar que o Botafogo pretende vender minimamente dois atletas da base. Dois atletas. Excursões internacionais contando com patrocínio para a base, está certo? E conta com rendimento para que no mínimo seis atletas componham seleções de base, aí seja sub-20, sub-17, ganhando visibilidade, e que disputem finais. Finais regionais, finais nacionais. E isso o Botafogo já vem cumprindo. O Botafogo está sempre envolvido em finais. Esteve na final da Copa do Brasil, no ano passado, final de Campeonato Carioca, já foi campeão carioca da Taça Rio agora, foi campeão da Taça Rio já no final do ano. Então a base do Botafogo vem cumprindo com esse planejamento. Para 2022 o planejamento é mais ousado. Ele é mais ousado porque conta com no mínimo seis atletas na seleção. Sobre o futebol em geral, 60 milhões de vendas de direitos econômicos, não só de atletas de base, mas de atletas do clube. Metas esportivas, a gente já falou sobre elas em outros vídeos. Botafogo conta que vai estar entre primeiro e quarto lugar no Campeonato Carioca, ou seja, vai frequentar as semifinais do Campeonato Carioca. Isso não foi alcançado na temporada passada. Botafogo ficou lá em sétimo lugar. Então nesse ano, pelo menos, disputar a semifinal, até o título. Na Copa do Brasil, o Botafogo não fez um planejamento específico. Ele contava já terceira fase em diante, o Botafogo já está na terceira fase. Então o Botafogo com o título da Série B já está na terceira fase. A gente espera que o planejamento seja então que vá muito mais além. Está certo? Pelo menos aí chegar até as quartas de final. Terceira, quarta, oitava e chegando até as quartas de final. Isso é um planejamento que eu imagino para o Botafogo. O planejamento era a terceira fase em diante. Então se o Botafogo for eliminado já na terceira fase, está dentro desse planejamento para 2022. Que, lembrando, é um planejamento muito pé no chão. Está certo? É um planejamento por baixo, esses 192 milhões. E o Campeonato Brasileiro, essa palavra, ela modifica a perspectiva. Até, até a décima quarta colocação. É décimo quarto lugar, né? Até a décima quarta colocação. Ou seja, mirando o Libertadores ou Sul-Americana. Certo? Bom, falamos aqui da base, agora vamos falar de extracampo. Planejamento do Botafogo para sócio-torcedor. Camisa 7. O Botafogo pretende faturar aproximadamente 10 milhões. Tá? Faturamento de sócio-torcedor. Exatamente ali por volta de 9,5 milhões. E para isso tem que chegar aproximadamente a 30 mil sócios-torcedores. O Botafogo nesse momento conta com 20 mil sócios-torcedores. Um título estadual alavanca isso aí. A chegada de um grande jogador, vamos lá, Marcelo. Vamos lá, o Rafael Carioca. Enfim, o Navarro fechando com o Botafogo. Não, o Navarro não sai. O título carioca em si, o Botafogo já chega a 30 mil sócios-torcedores. A torcida do Botafogo, ela precisa de muito pouco para chegar junto, cara. Bastou o comprometimento do time na Série B e a torcida chegou junto. Então, se o Botafogo conseguir o mínimo nessa temporada com dignidade, vai chegar com certeza a 30 mil sócios-torcedores. Então, a tendência deles é que a perspectiva é de 29 mil até o final do ano. 9 milhões de patrocínio, ou seja, já descobrimos o valor do patrocínio da Estrela Betis. 9 milhões de patrocínio, 1 milhão com novos uniformes e aí a gente não sabe quem vai ser a fornecedora ainda. O Santa Cruz já faturou 1,5 milhão com a Volt. Santa Cruz, 600 mil com royalties de lojas online, que o Botafogo recebe por cada venda. E internet, internet também gera grana, galera. O Botafogo pretende até o final do ano chegar a 400 mil seguidores. Eu não sei por que ainda não chegou a meio milhão seguidores na Botafogo TV, mas a meta é 400 mil, 1,4 milhão no Twitter e aumentar também Instagram e TikTok, tá certo? Então, essas são as metas do Botafogo para o ano de 2022, tá certo? Espero que o Botafogo não somente alcance isso aí como ultrapasse. Lembrando, lembrando que não está aqui previsto, tá certo? A chegada de um grande investidor no segundo trimestre. O Botafogo não está fazendo contas ainda com esse grande investidor. Está fazendo contas com o Botafogo de futebol e regatas. Pé no chão, tá certo? A gente espera que o faturamento seja muito maior, tudo seja muito maior do que isso aqui. Mas isso aqui já demonstra a seriedade. Na realidade, os caras não estão no mundo da lua, estão vivendo no mundo real e o Botafogo tendo seu superávit, pagando suas contas, pagando suas dívidas, tá certo? Gente, fico por aqui. Um grande abraço. Saudações ao vindegras.